Essa é uma quarta vez, arma falsa, bucha, maconha, tudo enterrado lá, pô. A cadela da polícia até ajudou. Cadê a imagem? Mostra aí, pô. Ei, garota! A cadela maia da ronda ostensiva com cães da polícia militar localizou a droga enterrada em uma área de mata. 145 buchas de maconha estavam em um saco plástico. No mesmo local, uma arma de fogo falsa também estava coberta pela terra. A arma está aqui? Tá. Coloca a arma. Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias anônimas de que o suspeito realizaria tráfico em frente a um conjunto habitacional do bairro. O suspeito ainda usaria a arma de fogo falsa para intimidar e ameaçar os moradores do local. O jovem tinha sido preso outras 13 vezes, inclusive quando ainda era adolescente. São seis passagens por tráfico, cinco por roubo e duas por porte legal de arma de fogo. O suspeito foi levado para o plantão da polícia para prestar depoimento. O criminoso da reportagem, preso pela décima quarta vez, tá entendendo? Ele já falou pra nós, eu quero ser bandido a vida inteira. Esse cara não tem recuperação. Esse cara é bandido profissional. Tem que trancar ele e esquecer dele. Joga a chave fora. Tchau.